Em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos. Prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você contém agora em rotativa sonora. Tem início hoje a festa que hermece em louvor a Nossa Senhora Aparecida em Pitangueira. Hoje, a participação dos candidatos ao pleito eleitoral 2016 em rotativa sonora. Hoje, a participação do candidato Júnior De Vito. Amanhã, sábado, é dia de mobilização contra paralisia infantil. A audiência pública da LDO é na próxima terça-feira. Justiça decide que filhos podem ter nomes de dois pais em seus documentos e pedir pensão ao pai biológico, mesmo tendo sido criado e registrado por outro. Confira aqui em rotativa sonora. A tecnologia chega ao trânsito e motoristas poderão apresentar CNH e documentos de carro de maneira virtual. Vacina contra o Zika vírus está chegando ao mercado. As notícias regionais e de Jaboticabau, com Rogério Constantino. Agora, onze horas e cinco minutos. Rotativa sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabau em região. Oferecimento. Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa sonora, porque informação de verdade, só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar, a rotativa sonora. Hoje é sexta-feira, 23 de setembro de 2016. A apresentação de Geisa Carla e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. Técnica central, Geisa Carla. Direção de jornalismo, Jorge de Belo. Participações especiais dos jornalistas, Isilda Reis e Rogério Constantino. Direção geral é de César Tomé. Onze horas e sete minutos, no início de rotativa sonora, vamos às notícias da Igreja Católica. O Estatuto da Secretaria para as Comunicações do Vaticano, publicado nesta quinta-feira, tem caráter experimental por três anos. O novo dicastério foi instituído pelo Papa com o moto próprio, o atual contexto comunicativo de junho de 2015, no âmbito da reforma da cúria romana. A Secretaria, segundo consta no Estatuto, trabalha em língua italiana e responde ao atual contexto comunicativo, caracterizado pela presença e pelo desenvolvimento da mídia digital, pelos fatores da convergência e da interatividade. Esse novo ecossistema exige uma reorganização dos órgãos vaticanos e das entidades relacionadas com a Santa Sé, face à integração e gestão unitária. O primeiro ponto de natureza e competência da nova Secretaria para as Comunicações salienta o objetivo primário de unificar todas as realidades da Santa Sé que se ocupam da comunicação para que todo o sistema responda de maneira coerente às necessidades da missão evangelizadora da Igreja, mas inclusive de, no futuro, acolher outros modelos e inovações técnicas e formas de comunicação. A estrutura da Secretaria, que age em colaboração com outros departamentos competentes, em especial com a Secretaria de Estado, prevê a nomeação por parte do Papa, do Prefeito, do Secretário, dos membros e dos consultores por um período de cinco anos. Os mesmos termos de duração de cargo valem para os cinco diretores, também nomeados pelo Pontífice, que dependem diretamente do Prefeito, que poderá instituir também outras exigências e do Secretário. O Conselho da Secretaria, formado pelo Prefeito, Secretário, Diretores e Vice-Diretores, é responsável por elaborar as linhas gerais do dicastério. O Prefeito pode, inclusive, propor de instituir outras entidades ligadas à Santa Sé para exigências especiais de natureza jurídica, editorial ou econômica. Dessa forma, cada direção também poderá constituir serviços autônomos. A Direção para Assuntos Gerais, sob orientação do Secretário, compete o cuidado e a gestão dos assuntos comuns, a administração, a organização e a formação dos recursos humanos, a administração, o controle de gestão e o desenvolvimento dos procedimentos internos, os assuntos jurídicos, a administração das atividades técnico-produtivas, a coordenação das iniciativas e das participações de caráter internacional. Cabe à Direção Editorial coordenar todas as linhas editoriais, além de decidir sobre o desenvolvimento estratégico das novas formas de comunicação e sobre a integração eficaz da mídia tradicional com o mundo digital. Já a Direção da Sala de Imprensa fica responsável de publicar e divulgar as comunicações oficiais sobre atividades do Papa e da Santa Sé, seguindo as indicações da Secretaria de Estado, receber e moderar coletivas de imprensa e briefing, responder em modo oficial às perguntas dos jornalistas, depois de ter consultado a Secretaria de Estado. A Direção Tecnológica administra de maneira integrada as plataformas e os serviços tecnológicos como suporte para a evolução dos meios de comunicação da Santa Sé, de acordo com as inovações da tecnologia em nível global, projetando inclusive novos serviços e desenvolvendo aqueles já existentes em relação a diferentes condições de desenvolvimento das igrejas particulares. Já a Direção Teológica Pastoral elabora uma visão teológica da comunicação em conteúdo adaptado do que se comunica, promove a atividade pastoral do Papa em palavras e imagens e a formação teológica pastoral, construindo uma rede com as igrejas locais e com as associações católicas no campo da comunicação. Sensibiliza o povo cristão para que haja consciência da importância dos meios de comunicação na promoção da mensagem cristã e do bem comum. A equipe e os consulentes externos são escolhidos entre pessoas de reputação comprovada, livres de qualquer conflito de interesse e dotadas de um adequado nível de formação e experiência profissional. Todo conflito de interesse que possa surgir durante o mandato deve ser comunicado e medidas idôneas devem ser adotadas para resolvê-lo. Referências para nomeações, recrutamentos e emprego de pessoal são o Regulamento Geral da Cúria Romana, o Regulamento Próprio do Dicastério e outras disposições da Sé Apostólica. Todos os documentos, os dados e as informações de propriedade da Secretaria para as Comunicações são usados unicamente para os objetivos previstos na lei, protegidos de forma a garantir a sua segurança, integridade e confidencialidade amparadas pelo segredo de ofício. O Dicastério tem um arquivista responsável pela conservação dos arquivos da própria Secretaria, protegidos em um lugar seguro dentro do estado da cidade do Vaticano ou em uma zona extraterritorial vaticana. De responsabilidade do prefeito, são ainda as políticas e procedimentos para a proteção ideal e conservação dos documentos, inclusive audiovisuais e sonoros em formato analógico ou digital, de relevância legal e histórica, em consulta com a Comissão Central para os Arquivos da Santa Sé. O texto do Estatuto termina com uma norma transitória que relaciona todo o sistema destinado a ser incorporado à Secretaria para as Comunicações, ou seja, o Pontifício Conselho das Comunicações Sociais, a Sala de Imprensa da Santa Sé, o Serviço Internet do Vaticano, a Rádio Vaticano, o Centro Televisivo Vaticano, o Observatório Romano, a Tipografia Vaticana, o Serviço Fotográfico e a Livraria Editora Vaticana. O Dicastério assume a unha ainda o site institucional da Santa Sé e a titularidade da gestão da presença do Papa nas redes sociais. Todos esses órgãos prosseguirão as suas atividades observando as normas em vigor, respeitando, porém, as indicações dadas pelo prefeito até a data em que serão incorporados à Secretaria pelas Comunicações, momento a partir do qual serão revogadas. No processo de integração, os vários órgãos envolvidos observarão os regulamentos, as políticas e outras disposições determinadas pela Secretaria no âmbito das normas gerais da Santa Sé e em respeito aos direitos adquiridos pelos funcionários. 11 horas e 13 minutos. Boletim CNBB A Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, promoveu nesta quinta-feira, 22, o primeiro encontro nacional de agências católicas na sede da conferência em Brasília. A reunião teve por objetivo iniciar um processo de maior integração dos grupos profissionais no campo da comunicação e publicidade que se autodenominam católicos. O acerbispo de Diamantina e presidente da Comissão Pastoral para a Comunicação da CNBB, Dom Darcy José Nicioli, falou sobre a iniciativa. São empresas que atuam no meio católico e que podem muito bem ajudar na obra evangelizadora, sendo parceiras da igreja. A CNBB os convoca para a formação espiritual, a fim de que eles tenham conteúdo. Ninguém comunica aquilo que não tem. E depois, para que sejam parceiros também da igreja no Brasil, na obra da evangelização. Grandes desafios, mas se assumido por todos, nós certamente teremos sucesso. Além de convidados, o encontro também esteve aberto a outros grupos que lidam com a comunicação e se dirigem às dioceses e paróquias oferecendo serviços comerciais nesta área. Cadastrada junto à comissão, cerca de 15 agências com sede em diversos estados brasileiros participaram do encontro. De Brasília, Larissa Carvalho, assessoria de imprensa da CNBB. Rotativa sonora. Meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 15 minutos. E começa amanhã a quermesse em louvor a Nossa Senhora Aparecida. Padre Sérgio Bedim faz o convite. Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Vida Nova, a Rádio da Família. Eu sou o padre Sérgio Bedim, da paróquia São Sebastião, da cidade de Pitangueiras. Estou passando aqui para deixar um convite para cada um de vocês, da cidade amada de Jabuticabau e toda a região. Hoje, dia 23, nós damos início a quermesse em louvor a Nossa Senhora Aparecida, no Salão de Festas da paróquia, às 20 horas, em Pitangueiras. Amanhã, dia 24, sábado, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa no Salão de Festas e após a missa, a quermesse. Lembrando que toda a renda da Nossa Quermesse deste ano será em prol para o término da reforma da Igreja Matriz de São Sebastião de Pitangueiras. Por isso, quero deixar o convite para todos vocês para participar conosco, fazermos uma festa bem bonita. Então, venha você, traga toda a sua família. Então, hoje, dia 23, amanhã, dia 24. Quero também fazer um outro convite. No domingo, que é dia 25, às 19 horas, nós teremos a Missa em louvor à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. na capela de Nossa Senhora Aparecida em Pitangueiras. E nessa missa, nós, Padre Rodrigo Pape e eu, que formamos a dupla dos Padres Cantores, faremos o lançamento do nosso livro Dois ou Mais, partilhando a Palavra de Deus da editora Loyola. Então, você é o nosso convidado. Às 19 horas, a Santa Missa e logo após a missa, o lançamento do nosso livro Dois ou Mais. Então, venha participar conosco sexta, sábado e domingo. Será uma grande alegria acolher você e acolher toda a sua família. Que Deus abençoe e vos guarde e um beijo no coração de cada um. Até mais! Rotativa Sonora Meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 17 minutos. No próximo dia 27 de setembro, às 20 horas, a Câmara Municipal de Jaboticabau realiza uma audiência pública para discutir com a comunidade a proposta da LDO para 2017. O encontro será na sede da Câmara, na Rua Barão do Rio Branco, 765. O arquivo da LDO, com seus anectos, está disponível para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmarajaboticabau.sp.gov.br barra site underline jaboticabau. 11 horas e 18 minutos em Rotativa Sonora, participação da jornalista Isilda Reis. Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora. Filhos podem ter nomes de dois pais na identidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 22, que uma pessoa pode ter os nomes de dois pais em seus documentos de identificação. A Corte finalizou um julgamento iniciado nesta quarta-feira, dia 21. Na ocasião, os ministros estabeleceram que um pai biológico é obrigado a arcar com as despesas de um filho, mesmo que ele tenha sido educado e registrado por outro homem. Conforme o entendimento do Supremo, a paternidade sócio-afetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento do vínculo de filiação, concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios. Sobre a iniciativa, o ministro Luiz Fux afirmou que o entendimento do judiciário precisa caminhar na mesma velocidade das modificações sociais. Nós resolvemos aqui que é possível uma pessoa registrada em nome do pai sócio-afetivo, depois promover também o registro do pai biológico. Não se pode aprisionar filhos a modelos legais. Os modelos legais é que tem que se adaptar à realidade, considerou o relator. Para Fux, a decisão cabe exclusivamente ao filho. Segundo o ministro, pode-se adotar no registro o nome do pai sócio-afetivo e do biológico, ou então de ambos. Ele lembrou ainda que em algumas situações a dupla filiação já era possível, como no caso de filhos registrados por casais homossexuais. O Instituto Butantan pode começar em dois meses apenas a testar em humanos uma vacina contra o vírus da Zika. Essa é a expectativa do diretor da instituição, Jorge Calil, que fez o anúncio nesta semana. O projeto, que é resultado de uma parceria com um instituto americano, é de uma vacina de DNA, que usa um pequeno fragmento de DNA produzido sinteticamente em laboratório, que vai codificar uma proteína do vírus da Zika e, por isso, despertar a resposta imunológica contra o vírus no organismo. Outra iniciativa em andamento no Instituto Butantan é um projeto de vacina de Zika com vírus inativados, para o qual o Centro de Pesquisas recebeu 3 milhões de dólares da Autoridade de Desenvolvimento e Pesquisa Biomédica Avançada, BARDA, na sigla em inglês, órgão ligado ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo americano. Pesquisadores do centro já trabalham no processo de cultura, purificação e inativação do vírus em laboratório. Agora é esperar. Carteira de habilitação virtual. É isso mesmo. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados acaba de aprovar a proposta que vai permitir aos motoristas apresentar documentos de porte obrigatório como carteira de habilitação e documentos do veículo em formato digital, no próprio celular, desde que comprovados por certificação válida, hein? No entanto, foi sugerido um novo texto para especificar que a emissão do certificado siga aí os padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, o ICP Brasil. O projeto está tramitando em caráter conclusivo e deverá ser analisado pelas Comissões de Viação e Transportes, de Comunicação e Justiça e da Cidadania. E tudo leva a crer que até o próximo ano é bem possível que os motoristas possam apresentar a documentação em seus aparelhos celulares se abordados pelos policiais. é a tecnologia chegando ao trânsito. E atenção você que é empresário, recrutador e está aí buscando profissionais de qualidade. A IR, consultoria e marketing pessoal e empresarial apresenta agora um super talento disponível nas áreas de instrutor de soldagem, soldas em geral e petróleo combustíveis. Preste atenção, hein? anote aí. Ele tem sólida formação teórica, experiência de 19 anos no segmento de soldagens, casado, pai de família. É o Francisco Faiatanini, um jovem de apenas 33 anos que começou a trabalhar aos 14 anos. Responsável, casado, pai de família, proativo, dinâmico, sério, comprometido totalmente com o trabalho e a família. Este é o profissional que vai agregar valor à sua empresa, produtos e serviços, trabalhando todos os dias corretamente, com seriedade e compromisso, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do seu negócio. Entre em contato agora mesmo, hein? anote o telefone 16-339-272-71 ou 996-313-755. E o Francisco, gente, ele tem ensino médio completo e tem ainda em seu currículo brilhante importantes cursos de especialização, como formação em instrutor em soldagem pela IESA, qualificação MIG, TIG, eletrodo revestido, arco submerso pelo SENAI, simbologia da solda pela Agritilagem do Brasil, com 19 anos de experiência comprovada no setor, tendo sido sempre funcionário exemplar e dedicado ao fazer parte de conceituadas empresas, como a Agritilagem do Brasil e IESA, projetos, equipamentos e montagem, Sama Montagens Industrial, Citrotec, Indústria e Comércio. Não perca a oportunidade de contar com este profissional diferenciado no seu quadro de colaboradores. Anote aí o telefone 16-339-27271. E se você que está ouvindo a rotativa sonora, também é um talento disponível para o mercado de trabalho, entre em contato agora mesmo com a IR Consultoria em Comunicação e Marketing Pessoal e Empresarial. Contrate o nosso personal working, se destaque em meio ao mar de desempregados e tenha chances reais de ser visto e conseguir uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Contato com a IR Consultoria pelo WhatsApp 16-997-73-2224. Tenham todos um excelente dia e até amanhã no programa Cidade em Debate com César Tomé trazendo uma super artista que vem ganhando espaço nacional. E você vai conhecer qual é o trabalho dela e conferir este talento musical da nossa região. Rotativa Sonora Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 26 minutos Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora Supermercados Cojiba oferece pra você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti de quarta a sábado ofertas especiais. Supermercados Cojiba Restaurante com a melhor comida da cidade Vem a saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço Todos os dias de segunda a sábado no horário das 11 às 14 horas Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba Dois endereços em Jabuticabau Avenida da Saudade 336 Bairro X Telefone 3203 1723 E rua Professor Valdir Pedro Morano número 750 Bairro Industrial Telefone 3209 4028 E atenção clientes Supermercados Cojiba aberto até as 21 horas Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Jabuticabau facilita o acesso a vários benefícios Então você profissional do CREA Associe-se já na Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jabuticabau Maiores informações ligue agora 3203-1605 ou acesse áreajabuticabau.org.br e conte com benefícios como este Atenção profissional registrado no CREA Você conhece a Mútua, a sua caixa de assistência? São vários benefícios assistenciais, sociais e previdenciários para os associados Saiba mais em Mútua-OSP.com.br Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Maiores informações ligue 3203-1605 Ária e você, muito mais forte Rádio Vida Nova Grande promoção na Ótica Diniz Neste mês de setembro, você compra o seu óculos de grau completo e ganha um lindo óculos solar nas Óticas Diniz Na Rua Rui Barbosa, número 808, centro de Jabuticabau Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora 11 horas e 29 minutos em Rotativa Sonora Estamos recebendo aqui nos estúdios ao vivo O César Tomé César, bom dia Bom dia Geisa, bom dia extensivo a toda a nossa equipe E conforme acordado em reunião prévia Aqui na sala da direção da Rádio Vida Nova Ficou definido que hoje O primeiro candidato a participar aqui do programa Rotativa Sonora Seria o candidato Júnior De Vito E o candidato já se encontra aqui nos estúdios Acompanhado do seu vice, o doutor Neixar Que a partir desse minuto, por 30 minutos Nós estaremos aqui Numa sabatina Leal Sempre Mas com os objetivos Hoje o programa, o formato é jornalístico Então nós queremos aqui saber do candidato Quais serão realmente Efetivamente os seus trabalhos Frente a uma possível administração Da Prefeitura Municipal de Jabuticabau Começo aqui com o doutor Neixar Doutor Neixar, bom dia Obrigado pela presença Bom dia, bom dia Geisa Bom dia Cezinha Nosso grande amigo É um prazer enorme, viu? Esse convite foi muito importante pra nós E aqui o candidato a majoritário Ao pleito eleitoral eleições 2016 O candidato Júnior De Vito Candidato, bom dia Bom dia Cezar Tomé Bom dia Geisa, Matheus Toda a equipe da rádio Dona Vilma Bom dia a todos os ouvintes Da Rádio Vida Nova Parabenizá-lo 82 anos de história Uma linda história É um motivo de muito orgulho A quarta rádio no Brasil Né Cezar? Isso é uma É algo assim De um orgulho imenso Pra toda a nossa população Que temos que parabenizá-lo E torcer pros próximos 82 Mais 82 Que vocês mantenham A seriedade O trabalho que realizam Porque realmente é uma rádio Da família E espero que continue assim Por longos anos Parabenizar todos Você, né? Por ser diretor E toda a direção Toda Toda a equipe tua Bom, começamos então Candidato Nós estamos aí praticamente Há nove dias Do pleito eleitoral 2016 São inúmeras 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 As necessidades Que a população almeja Para uma possível Nova administração O senhor Nós temos alguns tópicos Ou seja, alguns pilares Que são fundamentais Para o bom andamento De uma administração pública Eu gostaria de começar Com o senhor A questão da saúde Até porque Em uma oportunidade O senhor já demonstrou Que a saúde Vai ter aí O seu comando Junto com uma equipe O seu vício Doutor Nechar O que fazer Para dar um novo Um novo sentimento Alegre Ou de atendimento Com propostas concretas Que serão possíveis De se colocar Na saúde De Jabuticabal Bom César Essa realmente A área de saúde Primeiro falar De um plano Que eu e o doutor Nechar Construímos Há dois anos Um plano Para Jabuticabal Bem pensado Planejado Com técnicos De todas as áreas Que nos ajudaram A construir o melhor Plano de governo Para Jabuticabal Com comprometimento Com o nosso povo Os dois pilares Realmente Que nós estabelecemos Para trabalhar De forma mais efetiva É o emprego E a área de saúde Então conversamos Com profissionais Com pessoas ligadas A área E com certeza A população pode acreditar Nós teremos Uma saúde De primeiro mundo Uma saúde De qualidade Humanizada Sem dúvida Com uma distribuição Eu quero até passar Para o doutor Nechar Que eu acredito Que a área de saúde Deva ser ele Que deva falar sobre isso Que é quem vai cuidar bem Mas assim Nós vamos ampliar Atendimentos Nós vamos ampliar As especialidades Nós não vamos deixar Faltar medicamento Mas eu quero passar Para ele Porque essa é a área Que a gente está levando Para a cidade E é ele Que tem esse compromisso Por ser médico Por entender digestão Por amar a profissão Eu acredito Que ele deva falar Um pouco mais Nessa área aqui Para complementar A participação Do doutor Nechar Nós vimos aí Que o Supremo Ou seja Está em decisão No Supremo Doutor Nechar Uma questão Sobre o custeio Dos municípios Para o medicamento De alto custo Se deve ser Realmente Responsabilidade Conforme diz A carta magna Se continuaria Sendo responsabilidade Do poder público Em assistir Ou então Somente aqueles Medicamentos Que são assistidos Pelo próprio Poder público Ou seja Pelo SUS Como é que o senhor Pretende Trabalhar junto Com o candidato Júnior De Vito Num momento Tão difícil Arrocho De moedas Como é que o senhor Vê essa situação E também Essa decisão Do Supremo É A situação Da saúde No país É caótica E aqui em Jabuticabau Não vai fugir A regra Evidentemente O fato Que você citou Agora Posso até Em poucas palavras Resumir É o seguinte Normalmente Quando falta um medicamento De alto custo E a pessoa Tem posse Às vezes Ela vai Pega o seu advogado Vai lá no fórum Pega um promotor Leva para o juiz É sempre Pro réu Ele assina E vem aí O prefeito Obrigado A pagar o medicamento Isso Tem feito Com que muitos Prefeitos Entrem na lei De responsabilidade Fiscal Por Sobrepujar Aquele percentual Que ele pode Gastar com saúde Porque ele está Dando esses medicamentos De alto custo Então é algo Que precisa Realmente Ver as competências De quem Seria a competência De dar os medicamentos De alto custo Correto Quando eu era deputado federal Eu fiz um projeto de lei Para isso Que seria assim Não fui eu que criei Mas Dizem que quem copia Também cria Então lá na Itália Lá na Suíça Você vai no médico Você sai com a sacolinha De remédio Daí três meses Você passa no médico Para ver como é que você está E sai com a sacolinha De remédio Para mais três meses Quando eu fiz esse projeto Era para distribuir Remédio para todo mundo Todos os tipos De remédio Eles acharam Que isso seria Custo E não benefício Eu acho que é investimento E benefício isso De você dar o remédio Para o paciente Mas você estava falando Da saúde Vamos falar um pouco Da saúde de Jabocabal Em poucas palavras Acontece que os SIAF Não estão funcionando A contento Num SIAF É para ter Um ginecologista Um pediatra Um clínico geral E quiçá Um ortopedista Mas Pelo menos aqueles Três principais Que seriam Ginecologista Para cuidar das mulheres Um pediatra Para cuidar das crianças E uma E um clínico geral Chegou para curar As outras coisas O cara está lá Com dor de barriga Dor de cabeça E etc O que acontece É que não tem isso Os SIAFs Eu trouxe dinheiro Para melhorar Todos os SIAFs E estão todos Sem terminar É todo inacabado Ainda com terra Na frente Em alguns Nós vamos visitar Todos Para onde o indivíduo sai O SIAFs É porque o atendimento Seja próximo da casa Do indivíduo Que está passando mal Mas não Não atende direito Excetuando O meu irmão Nereu Que eu vou falar Para você Ontem nós passamos lá Ele tinha 33 crianças Para atender E atendeu Todas Então tem Também Pessoas abnegadas Aqui dentro da cidade Bom Aí o que acontece Para onde o indivíduo vai Para a UPA A UPA é uma unidade De pronto atendimento Pronto atendimento Que eu trouxe Para a cidade Que era para ser De nível 1 E é nível 2 Que nós trouxemos Para cá Um espaço maior Existe uma verba Governamental Para manutenção De médicos E paramédicos E de repente Eles estão tendo Que atender Dor de cabeça Aí chega um acidente Aí o médico Tem que correr Para atender O acidentado E deixa o cara Com dor de cabeça 3, 4 horas Esperando Aí o cara Fui lá na UPA Eu tinha dor de cabeça Fiquei 3 horas Mas o candidato Acredita que com esse orçamento É possível manter Essas especialidades Dentro do Ciafes? Com certeza Com certeza Com certeza O que está faltando É o melhor gerenciamento Da saúde É isso que eu quero dizer Para você E a gente Evidentemente Tem que ter A vontade De tirar O corpo da cadeira Para não falar O bumbum da cadeira E a Brasília E trazer recursos Mais para o UPA Mais para o Ciafes Mais para medicamentos E tudo mais Então o que não pode César É ficar estático É ficar esperando Cair do céu Então não é assim Que funciona a vida Você sabe como é Que a gente vence É indo atrás Saindo desse tópico Candidato Da questão da saúde O senhor tem aí Uma pessoa Que tem um domínio Muito grande sobre isso Nós vamos aqui Para a área de segurança Nós sabemos Que é um problema Uma coisa vai juntando Com a outra E nós estamos vendo Não só em Jaluticabal Mas infelizmente As eleições Nós temos cuidado Na nossa cidade Corre-Gurrículo Lusitânia Agora começou na área rural Também Muitos furtos E tudo mais O que o senhor Pretende fazer Para a segurança Do município E dos distritos E a área rural De Jaluticabal É importantíssimo Dizer César Para a nossa população Que está ouvindo Inclusive os distritos Que visitamos Corre-Gurrículo Lusitânia E os bairros De Jaluticabal A gente levou A nossa proposta Mas é importantíssimo Dizer Você vai tocar No assunto do emprego Que a segurança É ligada Diretamente Ao emprego Então uma cidade Como a nossa Subdesenvolvida Com certeza Os níveis Estão aumentando A cada dia a mais Mas especificamente Falando sobre segurança Nós iremos criar A guarda civil municipal E iremos também Fazer o convênio Que faz com o Estado Atividade delegada Quer dizer A segurança É um dever do Estado Agora nós Enquanto gestores Do município Que se Deus quiser Nos abençoar Nós venceremos Nós não podemos Deixar a nossa população Sofrer O comércio São padarias São quase todas Lojas Farmácias População Assaltos Sequestros Área rural Os distritos Sem segurança Então a ideia Nossa É fazer a base Da guarda civil municipal Fazer o convênio Através da atividade Delegada E também Nos distritos Um sistema Um sistema de monitoramento Da cidade Que dá para fazer Com câmeras Speed Dome É um modelo Que eu conheci Em Ribeirão Preto Levei o prefeito Na época Em janeiro de 2013 Fevereiro de 2013 Lá Até veiculamos Que a prefeitura Iria fazer isso Acabou não fazendo Não se sabe o motivo Mas acabou não fazendo Então são câmeras Speed Dome Por exemplo Você está numa praça Por exemplo Vamos falar sobre Aqui a doutor Joaquim Batista 9 de julho Praça Central Nessa central de monitoramento Essa câmera Ela busca Ela vê um elemento suspeito Ela busca Ela começa a monitorar De perto E ela avisa As motos Por exemplo Que nós iremos implantar Várias Olha Elemento suspeito Na praça tal Na rua tal Elas já começam Circular ali Mas só a presença Desta guarda No caso da atividade Delegada Que já são os policiais Militares Já inibe Já inibe Agora onde você Não tem policial Não vai acontecer Não vai haver Esse tipo de presença Vai haver maior criminalidade E também Nas praças nossas Nós temos que ter vigia Porque a praça É da família Então a ideia nossa Também é manter vigia Nas praças esportivas Também manter vigia Porque acaba sendo Um prejuízo Para o cofre Público E também um desserviço A população Iremos implantar Guardas-ví-municipal E atividade delegada Candidato A questão das câmeras Nós já tivemos Aí um exemplo Que foram colocadas Infelizmente Não foi dado continuidade Infelizmente Isso tem acontecido No caso Dentro do orçamento Vigente hoje O senhor acredita Ser possível Colocar tanto a guarda Aí você vai falar Poxa Mas quem você está falando Que rouba Ou que desvia Existe Existe Aí se você fala Só de desvios Nós vamos falar também De gestão Na área pública Nós vamos falar De renegociação De contratos Nós vamos falar De diminuir Cargo de confiança E fusão de secretarias Aí sobra dinheiro Então como vereador Eu fui campeão De requerimentos Então eu tenho informações Nossa prefeitura Tem muito dinheiro E se precisar Tem o doutor Nechard Que vai buscar recurso A guarda municipal Você paga Fardamento E paga Salário Por exemplo Atividade delegada É um convênio Que você faz com o estado E você paga também Um percentual Um valor Para a polícia militar Há recurso sim E se não tiver A gente busca No caso O senhor disse A questão da gestão Ou seja Aquela questão Nós temos que estancar Ou seja Para quem Pegar a administração Sabe que tem que tomar Essas propostas Talvez isso esteja sendo feito Ou está se deixando Passar demais E isso vai comprometendo O orçamento No caso Dessa questão De cargos de confiança O senhor tem uma coligação Até expressiva Como que está Essa parceria Com essa coligação Até porque Essa coligação Todos anseiam Ou ficam se imaginando Num cargo Dentro da prefeitura Depois Como é que o senhor tem tratado isso Com esses partidos Que apoiam o senhor Posso parabenizá-lo Pela pergunta Novamente Fica à vontade Vou parabenizá-lo Porque para isso Que a gente gostaria Que tivesse Há havido o debate Para a gente poder explicar De forma clara Honesto Transparente Como sou E o doutor Nechard Sobre tudo isso Isto é palavra minha É palavra do doutor Nechard Nós Todos os partidos Que estão conosco Ninguém tem um cargo Garantido Ninguém falou Se você fizer isso Se eu te apoiar Você me dá um cargo Não Não foi feito Dessa forma Nem nossos colaboradores Pessoas que trabalham Conosco Dia e noite Tem cargo garantido Agora Se você dizer Mas essas pessoas Irão Deverão Trabalhar com a gente De acordo Com a meritocracia De acordo Isso é importante Quais serão os critérios Que o senhor usará Para poder compor O seu governo Critérios técnicos Do conhecimento Daquela pessoa Vamos supor Que você tenha Uma enfermeira Neste quadro nosso De colaboradores Ela sabe do que? De enfermagem Então se você fosse fazer Uma contratação De um cargo de confiança Nada melhor Do que uma pessoa Que já está com você Que realmente você confie E que entenda Desta área Que ela pleiteia Quer dizer A necessidade Pode ser escolhida Dentro dessas pessoas Que nos rodeiam Mas não necessariamente Porque não há compromisso Desse tipo de coisa E por isso Que eu quero parabenizá-lo Porque essa é a diferença De nós Para alguns candidatos Nós não loteamos A prefeitura Bem antes De vencer E nós Formamos Uma equipe De pessoas Que querem mudar Jaboticabau De verdade Então estão lutando Com a gente Para que nosso projeto Seja vencedor Após 2 de outubro Aí vamos pensar Em montar Um governo Mas antes disso Tudo é mera especulação Se alguém prometeu Por exemplo Então se acham Às vezes Valorizados Desta forma Tem que ver Se primeiro o projeto É vencedor Para depois Criar Expectativas Até porque O próximo prefeito Vai encontrar uma casa Tudo indica Nós estamos recebendo Todo dia Uma casa desarrumada E uma casa Com muitos problemas E com acertos A serem feitos Tem muitas categorias Que não estão recebendo Repasses De convênios Que não estão chegando Esses atrasos O senhor pretende Como o senhor pretende Trabalhar essa situação Com esses que tem a receber Que estão aí Preiteando Pelo menos Receber o serviço Que prestaram É quero deixar isso Muito claro Ao servidor público Municipal Ao servidor Através de convênio As empresas Que fornecem material Para a prefeitura Eu primeiro Eu sou defensor Do emprego E do direito Do trabalhador Eu graças a Deus Tenho uma empresa Há 14 anos Não tenho nunca Tive um processo Trabalhista Porque você paga Em dia E paga o direito Do trabalhador Seja ele qual for Determinado por lei Você tem que cumprir E vamos pagar Em dia O funcionário público Aliás Eu e o doutor Nechard Quando Se vencermos A gente Lógico Você planeja isso Fala Bom Qual que é a nossa Prioridade A partir do 1º de janeiro Pagar salário Não deixar faltar Medicamento E a área de saúde Começar A funcionar Direitinho Então Os contratos Temos que respeitar O que está vigente Estabelecer critérios Hoje temos dinheiro Para isso? Não Então não podemos fazer Não adianta você sair Fazendo um monte de obra No município Se você não tem dinheiro Para custear Quando você constrói Uma creche Por exemplo Você tem que ter dinheiro Para manutenção Então é estabelecer Prioridades no governo A quais são diversas Para a gente poder Colocar o caixa Em ordem Chamar os fornecedores Que estão A prefeitura Infelizmente deve Para alguns Olha vamos fazer um acordo Vamos dividir Em algumas parcelas Vamos pagar todo mundo É o CNPJ da prefeitura Não é o meu CPF Do doutor Nechard É o CNPJ da prefeitura Quem a prefeitura Deve irá receber Às vezes a gente Vai ter que repactuar Dividir um pouquinho Pedir para que essas pessoas Continuem oferecendo O serviço para nós Porque aí pagaremos em dia O mês E essas parcelas Candidato Uma das grandes Quando a crise chega A pergunta fica aberta Aos candidatos aqui Muito se fala Em geração de emprego Correto Só que também Existem algumas propostas Do próprio candidato Na questão de concessão De áreas Uma parceria nesse nível Mas nós estamos vivendo Uma época Que a pessoa Recebendo uma herança Ou seja Ela recebeu Um camaro amarelo Ela recebeu Aquele patrimônio A primeira coisa Que ela pensa É vender Porque ela tem que fazer seguro Ela tem que pagar IPVA Ela não tem a garagem Para colocar aquele carro Então Porque é um momento difícil Mesmo ela recebendo Ela recebendo Uma área De repente Lógico Acredito que o senhor Vai ter critérios Para colocar isso Mas De uma forma Mais concreta O que a população Pode aguardar Na questão do senhor Poder Lógico O senhor Não é gerador De empregos Um poder público No caso O poder público Ele é Um poder que tem que ter Convênios e parcerias Para fazer a geração De emprego acontecer O que o senhor Pretende fazer Numa provável Administração Da sua coligação Bom Nós temos que mudar César Também mais uma excelente Pergunta O plano diretor Do município As diretrizes estão lá Nosso plano diretor Não prevê o desenvolvimento Industrial de Jabo de Cabal Isso é muito claro Nossos administradores Não 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 Eu vou dizer até De uma forma mais popular Não quiseram Trazer empresas Para Jabo de Cabal E não quiseram manter As empresas Que nós tínhamos aqui Que estão indo embora Esse mês Já foram mais duas Para Matão Tem várias que estão indo A população precisa saber disso Nós temos este compromisso Os dois pilares Que eu disse até no início Emprego e saúde O emprego nós iremos Mudar o plano diretor Terminar as obras Do distrito industrial Que está em construção Há dez anos E já consumiu Nove milhões de reais Não tem água Não tem telefone O asfalto é só na beiradinha Da rodovia Para inglês ver Nós iremos mudar tudo isso Doutor Neixar vai nos ajudar A trazer o recurso Para terminar essas obras Iremos fazer uma fase dois E conceder áreas De acordo com o perfil De cada empresa E incentivo fiscal De acordo com o perfil De cada empresa Só para você ter uma ideia Como iremos Durante o mandato de vereador Eu trouxe Tentei Quatro empresas Inclusive ontem Uma reunião No primeiro de maio O Luiz Que estava nessa reunião Trabalha na Métalo Nós estivemos lá Visitando Eu com o doutor Neixar Ele falou Eu comentei sobre isso Ele falou Eu sou testemunha Eu trabalhei Na caldeiraria do Baiano De Monte Alto E ele falou Que se você vencer As eleições Ele vai trazer a empresa Para cá E é verdade mesmo Ele foi uma das empresas Que eu levei Das quatro Na Secretaria de Planejamento Olha, está aqui O cara quer instalar Sua empresa aqui Ele quer uma área E sabe o que eles fazem Quando atendem Quando atendem Não, aqui você não pode Vai gerar emprego Em outra cidade Vai gerar impostos Em outra cidade Já Boticabal Não prevê o desenvolvimento E eu sou completamente Ao contrário de tudo isso O que melhora a vida Da família O que resgata A dignidade das pessoas É o trabalho Trabalho Dinheiro no bolso Dinheiro gasto Na loja de sapato Na loja de roupa Na padaria No supermercado Resgata a dignidade Da pessoa Ela compra o que ela quer A marca que ela quer O produto que ela quiser Gasta o seu dinheiro Como quer E fora isso Emprego Tem a cereja do bolo De tudo isso É o centro de inovação E tecnologia Nós ganhamos isso Do vice-governador Que é do nosso partido É amigo pessoal Do Dr. Nechar Ele esteve em Jaboticabal Ele se comprometeu O município Não gasta um centavo Qual é o exemplo De uma cidade tecnológica São Carlos Por que não podemos Dar o primeiro passo Nós temos que ficar Aquém De todo o desenvolvimento Com crise ou sem crise O país é muito rico O país gira Mesmo com tudo Que a gente assiste Na televisão Existe muito dinheiro Então nós vamos fazer De Jaboticabal Uma cidade tecnológica Sim Nós temos Unesp Nós temos FATEC Temos ETEC Instituto de Pesquisa Instituto Tecnológico FUNEP Tecnologia está aqui Gente Precisa agrupar isso Levar a incubadora Nossa tradicional Para o centro A incubadora do agronegócio Que é muito rico E levar também para o centro Queria aproveitar Ontem nós Trouxemos aqui Uma entrevista De uma pesquisa Que acabou de ser feita Há poucos dias Foi tabulada E formulada Onde a CIA Já trouxe Através do IPEJA Instituto de Pesquisa De Jaboticabal Quase 85% Da nossa indústria Da nossa indústria Que a gente fala De indústria Nós temos poucas indústrias Mas está Uma grande concentração Na pequena Nós temos um moral Muito grande para isso Candidato Antes de eu dar o tempo Das considerações finais Nós vamos falar o seguinte Nós estamos falando De segurança Falamos aqui De geração de emprego Falamos de saúde Mas uma das questões também A pessoa tem A pessoa doente Que precisa ser tratada Mas nós temos pessoas também Que precisam Um pouco de diversão Até para que Possam reabastecer A sua cabeça Para que elas possam Realmente Ter um dia Para reabastecer Para voltar ao trabalho Na segunda-feira Nós vimos aí Que infelizmente A própria festa Do que tudo Nessa última edição Se não tem aí A união das entidades Se o empresário Não pega para colaborar Não aconteceria O que o senhor Pretende trazer E lembrando só ao senhor Que nós temos Três minutos Para a sua resposta Perfeitamente Quero agradecê-lo Novamente da pergunta E dizer que o nosso projeto Que eu e o doutor Nexar Montamos São sete núcleos Administrativos e comunitários Cinco em Jaboticabal Dois Distrito de Corrego Rico E Lusitânia Iremos levar A escola de arte Para esses núcleos A FAI Para esses núcleos Iremos levar Cursos Através do programa Via Rápida Para esses núcleos É um investimento Que nos traz retorno Nos traz ganho Para a sociedade Por exemplo Para você levar Para você levar Uma criança Num projeto Na escola de arte Ou na FAI Por exemplo Você tem que levar A mãe Você tem que convencer A mãe Que aquele local É um local adequado Para o seu filho Esteja praticando Atividade Seja cultural Ou seja esportiva Você convence a mãe Então você faz um projeto Para a mãe Para levar seu filho Aí ela vê que o local É adequado Tem segurança O seu filho Está sendo muito bem Atendido naquele local Isso vai trazer um ganho Para a sociedade Projetos musicais A gente tem muita coisa Nessa área Que está no nosso plano de governo Infelizmente o tempo é curto Mas isso vai trazer Um ganho para a sociedade E aproveitando E falar para o núcleo Dos núcleos É que nós vamos resolver O problema de Jabuticabau De forma regionalizada Ou seja O problema da Coab 4 Na Coab 4 O problema do 1º de maio No 1º de maio Da nova Os problemas são diferentes Por regiões Jabuticabau não é uma cidade pequena Não é uma cidade pequena De 5.570 municípios Nós somos o quadrigelador 412 no país E o 99 no estado de São Paulo Em 645 Precisamos parar de pensar Como um município pequeno Nós não somos Uma cidade maravilhosa De grandes estruturas Povo maravilhoso e acolhedor Que quer uma Jabuticabau diferente E assim iremos fazer Candidato O senhor tem 4 minutos aí Para que o senhor possa colocar As suas considerações finais Começamos então com o doutor Nechard Eu só queria acrescentar César Que na questão saúde ainda Nós vamos ter que melhorar Então a qualidade no atendimento Sendo mais humanizado Agendamento eletrônico de consultas Já existe em muitas cidades Isso funciona muito bem Para que ficar nas filas lá Para fazer um agendamento De consulta e exame Isso pode ser feito pelo celular Pelo computador Pelo telefone Essa modernidade de whatsapp Hoje em dia Sem dúvida Fortalecimento dos programas De saúde da família A gente quer fortalecer Esse sistema E mais ambulâncias Para a cidade também E dizer que no nosso governo Não vai faltar remédio Pronto Isso é que eu queria deixar De recado da saúde E eu quero dizer César Agradecer você Agradecer o programa Agradecer toda a população De Jabuticabau Os distritos Que nós vamos gerar emprego Em Jabuticabau Sim Não adianta as pessoas Candidatos Querem descaracterizar O nosso plano de governo Nós iremos trazer emprego Sim Se os outros não fizeram Deixem nós A gente mostrar o nosso trabalho E mostrar Aqui a gente veio A gente veio para mudar A história de Jabuticabau Com centro de inovação E tecnologia Com concessão De áreas industriais Com incentivos fiscais Para gerar emprego E renda Para toda a nossa população Nós iremos deixar A nossa sociedade Se desenvolver Como um todo Teremos política De assistencialismo Sempre teremos Pessoas carentes E teremos Temos Na verdade Um olhar diferenciado Para tudo isso Mas também queremos Qualificar essas pessoas Através de cursos Sistema S Através de Do sistema Via rápida E dar o emprego As pessoas que conversamos 80% da nossa população Que é emprego E saúde Os pilares são esses Acreditem Jabuticabau Pode muito mais De tudo O que a gente está vivendo Jabuticabau É uma cidade maravilhosa Esse povo é maravilhoso Acreditem Aliás Quero dizer Quero parabenizar As pessoas Que já Já escolheram 40 Escolheram Júnior De Vita E Doutor Neixar Para ser a mudança Tão sonhada Esperada Por todos Toda a nossa população A você que ainda está em dúvida Que pensa até em votar Em outro candidato Avalie Nós estamos te pedindo A oportunidade De mostrar nosso trabalho Quem já foi E não fez A gente não pode pagar Essa conta Esse é um preço Quem tem que pagar É quem já passou Pelas administrações anteriores E você indeciso Eu estou no exercício Do mandato Eu sou o vereador Os problemas De Jabuticabau Estão na minha mente Cada bairro Que eu visito César e todos os ouvintes Eu sei o problema Daqueles bairros Conseguimos muita coisa Como vereador Obviamente não conseguimos Tudo porque a competência Legal Não nos cabe Mas iremos sim Você indeciso Decida-se por Júnior De Vito E Doutor Neixar O trabalho que temos Desenvolvido Como vereador Vereador Nós temos um minuto Se me permite Perfeito A maior necessidade Hoje você está andando Nas ruas Olhando no olho Da população Uma campanha diferente A maior necessidade Ou as duas maiores necessidades Hoje da população De Jabuticabau Emprego E saúde Sem dúvidas Sem dúvidas 80% das reclamações Totais De toda a população Emprego e saúde Emprego é comigo E eu reafirmo Esse compromisso Acreditem Comigo o emprego Não vai faltar em Jabuticabau E comigo saúde também não Podem acreditar Podem contar com a gente Podem acreditar Tá aí Candidato Júnior De Vito Acompanhado do seu vice Doutor Neixar Agradecemos mais uma vez A confiança Para com a Rádio Vida Nova Nós agradecemos Aqui a disponibilidade Dos senhores A partir de agora Lembrando que Segunda Terça Quarta E quinta Receberemos aqui As outras coligações Sempre a partir Das 11 horas E 30 minutos Muito obrigado Pela audiência De todos vocês Tenham todos Uma feliz e santa tarde Geisa Carla É com você 11 horas e 59 minutos Você está acompanhando Rotativa Sonora CYK 509 1210 kHz 24 horas no ar Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova Passa a apresentar Propaganda Eleitoral Gratuita Coragem Seriedade E determinação Vote 45 Renata Acirati Prefeita Olá amigos de Jabuticabau Hoje estamos aqui Com o deputado Gasparini Onde estamos firmando Onde estamos firmando um compromisso De trazermos um centro De diagnóstico de imagem Para Jabuticabau O que que é isso? Termos no mesmo local Tomografia Ressonância Mamografia Ultrassom e Raio X Deputado Gasparini É com o senhor E eu quero Nesta oportunidade Dizer aos meus amigos Jabuticabau Que estou apoiando Para a prefeita A Renata Acirati Guardem o número Do PSDB E da dupla 45 Tudo que eu puder fazer Como deputado estadual Principalmente Atendendo Essa sua justa reivindicação Farei Nós iremos juntos Ao governo de São Paulo Que também é do PSDB Geraldo Alckmin Para fazer Essa reivindicação Ao governador E ao secretário da saúde E tenho a certeza Que não só essa Mas outras reivindicações Que a Renata Acirati Fizer como prefeita De Jabuticabau Eu serei um instrumento A disposição Vamos lutar juntos 45 E também estamos hoje Com o deputado federal E secretário do Estado Do Desenvolvimento Social Floriano Pêsaro Que vai passar um recado Para vocês Jabuticabalenses Olá pessoal De Jabuticabau Tudo bem? Eu sou Floriano Pêsaro Deputado federal E secretário do Estado Do Desenvolvimento Social E Jabuticabau Merece ter A melhor prefeita Que é a Renata Acirati Renata número 45 Será uma prefeita Ligada à educação À saúde E à assistência social E eu tenho certeza Que ao lado do governador Geraldo Alpe Jabuticabau Vai continuar crescendo Vamos juntos Com a Renata Acirati 45 Obrigada amigos e amigas De Jabuticabau E até o próximo programa No ar mais um programa Do Partido dos Trabalhadores Com Miriam Bacarim Prefeita E Nelson Barbieri Vice E dando continuidade Ao programa anterior Voltamos a falar um pouco mais Sobre saúde Miriam Quais são suas propostas Para a saúde de Jabuticabau O que eu quero fazer É trazer para Jabuticabau Novamente O funcionamento do terceiro turno Nos CIAFs Se a pessoa chega em casa Está cansada Teve um problema de saúde Vai ter um atendimento Realmente bom Naquele período No seu CIAF Isso vai fazer Com que o número de pessoas Que vão procurar a UPA Diminua Vai diminuir o fluxo lá Porque a UPA Deve ser utilizada Apenas por pacientes E pessoas que necessitem muito Podemos ter uma saúde De qualidade em Jabuticabau Ter um SUS mais atuante Na nossa Santa Casa Vamos ver como está Esse repasse de verba Para o Hospital Santo Isabel Vamos ver Como que está sendo utilizado De que maneira está sendo utilizado E como os pacientes Estão sendo atendidos Para procurar melhorar A qualidade da saúde De Jabuticabau Curta a nossa página No Facebook Miriam Bacarim Vote 13 Sou o professor Emerson Estamos levando Nossas propostas Conversando com a nossa população E com um sentimento único Todos querem mudar E sabe quem pode promover Essa mudança Você quer? Você muda! Jabuticabau precisa mudar Para melhor 51! É Júnior De Vito E Doutor Nexar Vamos juntos Mudar Jabuticabau Começa agora O programa Jabuticabau É 40 Com Júnior De Vito Prefeito E Doutor Nexar Vice Olá pra você que nos ouve No programa Jabuticabau É 40 Nos nossos estúdios O nosso prefeito Júnior De Vito E o nosso vice Doutor Nexar Respondendo as nossas perguntas Júnior De Vito O que Jabuticabau vai ganhar Com você à frente da prefeitura E com o Doutor Nexar? Jabuticabau só tem a ganhar Quando conversamos Eu com o Doutor Nexar E decidimos lutar juntos Por essa cidade Montamos um plano de governo Muito bem elaborado Muito bem pensado Com profissionais capacitados Em cada área Para ajudar a gente Realmente A mudar a nossa cidade Eu andei muito Conversei muito com a população Estive lado a lado com ela Os problemas Nós já sabemos Como enfrentar Então fica muito mais fácil A gente tem um ganho Com agilidade A gente vai conseguir Fazer muito Por Jabuticabau E de forma mais rápida Vocês veem que Falar de honestidade Retidão Isso não faz parte Do nosso programa Porque isso faz parte Do nosso caráter Nós viemos aqui Mostrar para vocês Que nós temos capacidade Para tocar essa cidade Com sustentabilidade Com saúde para todos Esse é o nosso projeto Esse é o nosso dever Veja Doutor Neixar É um ex-deputado federal O deputado que mais ajudou Jabuticabau Imagine agora Sendo vice-prefeito Todas as dificuldades Que nós enfrentaremos Na questão dos recursos É ele que vai buscar Tanto no governo federal E no governo estadual Tem influência suficiente Para isso Complementando Júnior Quando a gente precisar Adquirir alguma coisa Pela prefeitura Vamos adquirir aqui Não vamos buscar Em cidades fora não Nós queremos Ajudar o nosso município O nosso comerciante As nossas indústrias É isso que nós queremos Nós não vamos botar Recursos Para fora de Jabuticabau E por isso Conto com você Vote 40 É bom ter saudade Ter um tempo feliz Para lembrar A gente não pode arriscar Temos que ter em quem confiar O Ori vai voltar O Ori vai voltar Com carro e força Para lutar Pois o povo merece sonhar Outra vez Agora e sempre Eu sou o Ori Olá meus amigos De Jabuticabau Córrego Rico Lusitânia Estamos aqui mais uma vez No programa Hora e 23 Muito obrigada Pela sua companhia Meus amigos Minhas amigas De Jabuticabau Córrego Rico E Lusitânia Quero muito agradecer De novo O carinho E a receptividade Que vocês estão tendo Comigo e com o Vitório E com a Adriana Um dos maiores desafios Que eu e o Vitório Teremos Será com certeza absoluta Colocar a nossa saúde pública Nos trilhos de novo Quando nós saímos Da prefeitura Em 2012 Deixamos aqui em Jabuticabau Implantado um projeto vida Que cuidava Em todos os momentos Das pessoas Cuidávamos de ter Um agendamento de consulta Com mais rapidez Os exames eram Muito mais rápidos O nosso pronto atendimento Que era o nosso Pronto socorro antigo Nós tínhamos lá Uma qualidade muito boa No atendimento Agora nós queremos Estar muito mais próximo Da UPA E pra UPA ser Aquilo que a gente Acredita que ela pode ser Nós temos que Reestruturar os nossos CEAFs Isso é administrar É fazer gestão Quando se fala Em fazer gestão É estar próximo A rede Aos bons funcionários Que a rede pública Tem na área da saúde Valorizando todos Os funcionários Oferecendo cursos De qualificação profissional Demonstrando que Eles vão ter O companheirismo Do prefeito Do secretário Eles não estarão Sozinhos Serão ouvidos Com muita frequência Com reuniões Pra que através Do conhecimento Da grande bagagem Que eles tem Que eles possam Nos ajudar A pôr de uma forma Muito mais rápida A saúde nos trilhos Como nós tanto desejamos Uma das iniciativas Que nós tivemos Através desse projeto O projeto Vida Foi a implantação De várias unidades Do PSF Em Jabo de Cabal Programa da Saúde Família Onde o médico Os agentes de saúde Vão até as famílias É um trabalho De acolhimento É um trabalho Muito mais humanizado Isso é a base Da saúde pública É extremamente importante E os PSFs Hoje estão passando Por um problema E quem vem acompanhando De perto Pela própria Câmara Municipal É o Vitório Vitório Nos explique o que está acontecendo Infelizmente, Ori Hoje o programa De saúde da família Corre um sério risco De acabar Os médicos Não estão recebendo salários As agentes de saúde Também não estão recebendo salário Segundo informações Já há três meses As famílias atendidas Estão sendo prejudicadas E o que é pior Se parar o programa Podemos perder Inclusive o repasse Do governo federal Que vem para a ajuda Da manutenção Do programa De saúde da família É Vitório As dificuldades estão aí Mas iremos com certeza Resolver E principalmente Uma das maiores Reclamações É a falta De medicamentos Na nossa farmácia municipal Tenho certeza absoluta Como eu disse agora há pouco Que com determinação Com uma administração De pulso firme Com uma gestão Na saúde pública Esses medicamentos Voltarão às prateleiras Na nossa farmácia Principalmente A humanização No atendimento A população Merece ser bem atendida Em todos os lugares De saúde pública Do município E é com esse respeito E gratidão Que quero encerrar O nosso programa Um grande abraço E que Deus nos abençoe sempre Olha ele aí A cidade vai sorrir Vem com a coragem De fazer sempre mais Vamos dar as mãos Abrir o coração Voto 23 Eu quero Olha outra vez A Rádio Vida Nova Apresentou Horário da propaganda Eleitoral gratuita 24 horas no ar Rádio Vida Nova Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Toda região ligada pela informação Na Rotativa Sonora Região em Foco Região em Foco Os principais fatos e informações de nossa região Agora na Rotativa Sonora Região em Foco Região em Foco Meio dia e onze minutos E finalizando o Rotativa Sonora Desta sexta-feira As informações de Jaboticabau E de toda a região Com o nosso repórter O Rogério Constantino Eu fico por aqui Rotativa Sonora retorna na segunda-feira Às onze horas da manhã À uma da tarde Eu estarei de volta Comandando o programa Tarde Maior A todos uma boa tarde Nós vamos aí com as principais notícias Da cidade e da região O que eu vou estar destacando Um caso que chamou a atenção Foi o que um caminhão Do refrigerante de Jaboticabau Acabou sendo assaltado No Paripiranga Lá na cidade de Ribeirão Preto Pois é Você vê como que tá as coisas Não se tem paz Mas nem pra trabalhar Então é isso daí Um dos fatos que a gente destaca Aí no nosso noticiário Esse caso que aconteceu Em Ribeirão Preto Envolvendo um caminhão Aqui da cidade de Jaboticabau Bom, outro fato Que eu vou estar destacando Aqui na cidade de Jaboticabau Foi agora pela manhã Um caminhão Que acabou perdendo o controle E acabou caindo dentro Do córrego lá Do córrego da Avenida Carlos Berchieri Esse caminhão Vinha ali pela referida avenida E ele vinha descendo Depois não conseguiu fazer A curva O motorista perdeu Enfim A gente não sabe ainda Como que foi Ainda que não tá no boletim De ocorrência Que isso daí aconteceu Agora pela manhã Mas esse caminhão Acabou mergulhando Dentro do córrego E o interessante Acabou pegando fogo depois O motorista ainda bem Que conseguiu essa parte Conseguiu pular do caminhão E foram só danos Materiais mesmo Mas portanto também Esse é um dos fatos Que a gente destaca No nosso noticiário Matheus Essa Então foram as notícias Que eu tinha pra passar Aos nossos amigos ouvintes Grande abraço A todo mundo E a gente volta amanhã No sábado Amanhã Com o programa Cidade de Lá Que está ok? Você está acompanhando Rotativa Sonora Ah, outra coisa Não esquece o protetor solar Antes de sair Tá? Promete pra mim? O sol está muito forte Tá, prometo Ih, eu não ouvi Ah, prometo Ótimo A Unimed agradece E tenha um bom dia Valeu Nossos clientes São mais do que clientes Afinal Nossa vida É estimular você A cuidar da sua 15 de setembro Dia do cliente Cuidar de você Esse é o plano Unimed Associação comercial Industrial e de agronegócio De Jaboticabal O ponto forte De desenvolvimento De nossa cidade A Aciaja Está preparada Para dar total apoio A você comerciante Empresário Ou produtor rural De Jaboticabal Que acredita e investe Em nosso município A Aciaja A força da nossa união Rua São Sebastião Cento e setenta e nove Fone Três dois zero dois Oito seis vinte e cinco Associação comercial Industrial E de agronegócio De Jaboticabal Rádio Vida Nova Viva a Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Quermesse em louvor A Nossa Senhora Aparecida No Barracão de Festas Nos dias dezessete e vinte e quatro De setembro Um e oito de outubro A partir das dezenove e trinta No dia nove de outubro Um delicioso boi no rolete A partir das onze horas Venda de convites antecipados Participe com sua família Rádio Vida Nova O Prevê sabe como o amparo É importante no momento de dor Por esse motivo Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa Para dar suporte a todos Indistintamente No momento de maior fragilidade Da perda de um ente querido Agora é possível encontrar em Jaboticabal Um espaço agradável Construído para acolher Amparar e cuidar Complexo Funerário Terra Nossa Informações pelo 3202-8391 Ou PrevejaBoticabal.com.br Conheça e adquira já o seu cartão Express Saúde Com apenas uma anuidade você terá à sua disposição Médicos nas diversas especialidades Dentistas, psicólogos, laboratórios, serviço de radiologia E demais serviços de acesso à saúde Sem carências, sem limite de idade Possibilidade de inclusão de dependentes E em condições que não onera o seu orçamento A Express Saúde está com seu escritório na Avenida do Carmo Quinhentos e setenta e nove, sala três Ou pelo telefone 3202-7678 Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras Procure os melhores preços Qualidade e bom atendimento E o Supermercado de Beraldini Oferece a você tudo isso e muito mais Com completa sessão de açougue Padaria e hortifruti Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas Direto do produtor para a sua mesa E aceita todos os tipos de cartões Supermercado de Beraldini Na Avenida Tiradentes Mil quatrocentos e setenta e quatro Telefone 3203-3423 Aperto de segunda a sábado Das sete e trinta Às dezenove horas Faça suas compras No Supermercado de Beraldini Samuel 35666 Olá amigos Eu sou Samuel da Ambulância Candidato a vereador Meu número é 35666 Estou junto com Júnior de Vito Prefeito Doutor Nachar Vice Quarenta Meu objetivo é lutar Pira saúde Educação Esporte E emprego Não esqueça Vote 35666 Conto com o seu voto Um abraço Até o dia dois de outubro Coligação Vamos juntos mudar Jabuticaba Rádio Vida Nova O superfeirão de pisos e revestimentos da Teto Materiais para Construção já começou Não deixe para a última hora Não deixe para a última hora Piso Extra Pay 4 a partir de R$ 7,90 Porcelanatos, grandes formatos, as mais aromadas marcas com preços incríveis Lotes de ponta de estoque com preços abaixo do custo Não perca! É somente quinta, sexta e sábado Quem compara compra até tu Candidatos a vereadores da coligação Partido da República com hora e vinte e três Silvia Viana, vinte e dois, meia, sete, oito Sônia Souza, vinte e dois, trezentos Sueli Rocha, vinte e dois, quatrocentos e doze Toninho Gás, vinte e dois, cento e vinte e dois Xavier, vinte e dois, meia, meia, meia André Karaski, vinte e dois, cinco, dois, dois Ednei Valencio, vinte e dois mil Vereadores da coligação Partido da República com hora e vinte e três Rádio Vida Nova Frutos da Terra Mercado, padaria, varejão e açougue Pão quentinho a toda hora Está procurando qualidade e bom atendimento? Frutas frescas e um bom preço? Em Frutos da Terra Tudo o que você espera para uma alimentação saudável Frutas, verduras e legumes fresquinhos Frutos da Terra Avenida Major Novaes, oitocentos e setenta e cinco Esquina com a Floriano Peixoto Supermercados Cojiba oferece para você os melhores produtos e ofertas Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti De quarta a sábado, ofertas especiais Supermercados Supermercados Cojiba Restaurante com a melhor comida da cidade Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço Todos os dias de segunda a sábado no horário das onze às quatorze horas Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba Dois endereços em Jabuticabau Avenida da Saudade trezentos e trinta e seis Bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três E rua Professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta Bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito E atenção clientes Supermercados Cojiba Aberto até às vinte e uma horas Rádio Vida Nova Vote nos vereadores do Partido dos Trabalhadores Olá, eu sou a professora Paula Faria Candidata a vereadora da juventude do Partido dos Trabalhadores Saio em defesa da juventude, mulheres, cultura e educação Juntos podemos mudar Jabuticabau para melhor Por isso proponho um mandato coletivo e popular Para saber mais, acessem nossa página no Facebook Professora Paula Faria Para mudar, treze cento e treze Com Miria Bacarim e Nelson Barbieri, vote treze Grande promoção na ótica Diniz Neste mês de setembro, você compra o seu óculos de grau completo E ganha um lindo óculos solar nas óticas Diniz Na rua Rui Barbosa, número oitocentos e oito centro de Jabuticabau Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil Rádio Vida Nova Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema Mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui, Departamento Comercial Três dois zero dois três meia zero zero A Rádio Vida Nova Mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia, o dia todo com você Seu cartucho acabou e você não sabe onde recarregar? É na Royal Cartuchos Comércio de cartuchos em geral Agora em novas instalações para melhor atender seus clientes Rua Monteiro Lobato, seiscentos e sessenta e três Em frente à antiga loja Telefone três dois zero três cinquenta e oito vinte e oito Recarga de cartuchos e toners Cartuchos novos e compatíveis é Royal Cartuchos Rádio Vida Nova Casa Modelo de Itacoaritinga Apresenta Roupa Nova em Jaboticabal Com todo o amor do mundo Dia vinte e três de setembro Convites com desconto Posto do Ful Óticas Carol Padaria Casarão E Jaboticabal Shopping Ingressos online Guixi web Mesas e camarotes Três dois zero quatro vinte e seis vinte Dia vinte e três de setembro Tem roupa nova em Jaboticabal Vida Cinquenta e um Vote nos candidatos que estão juntos com o professor Emerson Prefeito E Nelsinho Vice Cinquenta e um Dagoberto Coelho Vinte e oito Zero vinte e oito Luta pela habitação e fiscalização das obras municipais Cinquenta e um Mandice Ralheiro Cinquenta e um Zero cinquenta e um Chegou a hora da mudança Cinquenta e um Coligação é preciso acreditar Chegou a hora da mudança Muda Jaboticabal Rádio Vida Nova Quanto vale a sua segurança Há dozeito anos no mercado a Estil Equipamentos realiza venda e manutenção de extintores de incêndio Sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio Garanta a segurança de seu negócio Confie em quem há mais de dezoito anos está presente em Jaboticabal Garanta qualidade e eficácia em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho noventa e um Jardim Botânico Fone dezesseis Três dois zero três Um quatro três sete Acesse o novo site da Estil Equipamentos www.estilequipamentos.com.br Docinho, docinho Ai, ai, ai Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafêu, pão de mel Bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes Frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos Bombons com vários recheios Leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco E tem mais, a deliciosa palha italiana E também os bolos de leite ninho, brigadeiro, mousse de chocolate, coco, olho de sogra, nozes, prestígio e tortas mescladas e de pêssego Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844 Rádio Vida Nova Segurança e garantia só na Eletrofio A loja mais completa igual você nunca viu Desde o básico até o acabamento Tudo em materiais elétricos Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa Eletrofio, a qualidade que ilumina Telefone 3209-3070 Eletrofio São das lojas certeza Grande oportunidade de compra e você pode pagar em três pagamentos sem juros E ainda você concorre a uma TV de 42 polegadas Venha pra certeza Rádio Vida Nova Loja Sonzão sempre inovando Agora conta com o departamento de roupas Jé e Má Moda Feminina Arrase no look e fique sempre na moda Lindos vestidos, calças, blusas, bores, trópides, bolsas e acessórios Crediário facilitado Faça uma visita e comprove Loja Sonzão Jé e Má Moda Feminina Rua Rui Barbosa, seiscentos e vinte e nove no centro Com o telefone 3203-9008 Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaboticabal Facilita o acesso a vários benefícios Então você profissional do CREA Associe-se já na Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal Maiores informações ligue agora 3203-1605 Ou acesse Areajaboticabal.org.br E conte com benefícios como este Atenção profissional registrado no CREA Você conhece a Mútua, a sua caixa de assistência? São vários benefícios assistenciais, sociais e previdenciários para os associados Saiba mais em Mútua-SP.com.br Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA Maiores informações ligue 3203-1605 Área e você, muito mais forte Acesse nosso site www.radiovidanovaam1210.com 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 Acesse o nosso site www.radiovidanovaam1210.com www.radiovidanovaam1210.com Acesse o nosso site www.radiovidanovaam1210.com A tua presença tão doce no ar, bondade serena de mãe Esteja ao nosso lado em todo lugar, dai-nos tua proteção Beleza tão rara, bondade no ser, senhora de santo poder Estenda teu manto nas ondas de paz, pra que esse som possa levar A tua voz de mãe consoladora, a tua luz, o teu poder Virgem Santa, protetora, por todos nós interceder Nossa Senhora, Virgem Santa, leva no ar esse som Pra toda a família há esperança em cada coração Nossa Senhora, Virgem Santa, leva no ar seu amor Oh Maria, cheia de graça és tu Por ter a bênção do soberano Senhor contigo Oh Maria, és bendita mulher entre todas as outras Pois santificado é o fruto do teu ventre, Jesus Imaculada mãe, agraciada pelo Espírito Divino Te pedimos nós pecadores, proteção e consolo Guiai-nos ó mãe bendita, para que nossos passos nos levem ao Pai Celestial Por ser a mãe de Jesus, interceda por nós junto ao teu santo filho Rogai por nós Maria, dai-nos tua bênção de mãe serena Agora e na hora de nossa partida Amém Nossa Senhora, Virgem Santa, leva no ar seu amor Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Nossa Senhora, Virgem Santa, leva no ar seu amor Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Pelas ondas da rádio, vida nova, o teu amparo consolador Obrigado.